E hoje, ela que é chefe, Majoy Antavi, bem-vinda! Tudo bom? Que bom que deu certo, ainda na minha volta fiquei feliz que você conseguiu aí marcar com as meninas porque é aquilo que eu tava falando, você tem um trabalho de tempero, de... Tudo faz diferença, que olha, é o espetáculo. Depois no final a gente conta qual é o seu trabalho, mas você escolheu receita campeã, né? Aquela que não tem erro. Escolheu bem light. Bem light. Você voltou das férias, né? É tudo low carb, né? Esse capta é low carb. Low carb. A gente vai fazer uma capta de frango funcional com adição de chia. A gente vai fazer também um cuscuz, só que como a gente não usa trigo, de quinoa. E ele pode ser... É, você pode comer ele frio, como uma saladinha, ou quente e aí vira um risotinho. Então é um prato super vegetativo. Ah, ele vira um risotinho. Dá pra comer com qualquer outra coisa, dá pra ser um acompanhamento agora no Natal também. Pode comer com peru, dá pra ser super... Ai, que ideia ótima! Dá pra aproveitar bastante com molhinho de hortelã, que o molhinho também, você pode comer com outras coisas em casa, com almúndiga, com... E dá pra esquentar também, ou é um molho frio? Um molho frio, um molho frio. Isso, um molho frio. Vamos começar então. A gente começa com a cafta, tá gente? É uma cafta de frango funcional. A receita é lindíssima. Se bobeu, vocês têm todos os ingredientes, vão fazer junto com a gente. Posso mandar bala? Eu vou começar passando os ingredientes, aí a gente já começa. Tá, jóia. Na tela então, a gente vai usar 500 gramas de peito de frango, limpo e moído. Bem limpo. Bem limpo, né? Por favor. É, o frango, a gente tem que ter essa preocupação. 100 gramas de cebola, aquela bem picadinha. Duas colheres de sopa de salsinha, também bem picadinha. Não? Tá. Uma colher de café de cominho em pó. Uma colher de café de coentro em pó. Ai, coentro, tudo bom. Sal a gosto. Pimenta, a gosto. Uma colher de café de semente de chia. Suco de meio limão. E raspinhas de limão a gosto. Ô delícia aí, o tempero faz toda a diferença. Vamos lá. Vamos lá. Eu misturei aqui o frango com a cebola. Tá. Aí pode ser com a colher, com a mão, como as pessoas se sentirem mais à vontade. E dá pra moer em casa também, né? Dá pra moer em casa, dá. Dá pra moer, se não quiser moer, pode cortar na ponta da faca bem fininho, como se fosse um tartar. Tá. O principal é cozinhar ele bem pra não comer o frango cru, tá? O que eu vou colocar agora também é o cominho opcional e o coentro também, tem gente que não gosta. Aí quem não gostar, pode colocar orégano, manjericão, as ervas, à vontade também, super a gosto, tá? Eu acho legal. Eu gosto bastante de tempero, eu gosto de mudar sempre. Não, e vocês fazem a olho, assim, esse lance do tempero. O tempero é um negócio que dá meio medo, né? Mas você coloca ali e já de olho, assim, a pitada, né? A quantidade. Mas é isso mesmo, é pegou e é uma pitada, assim. É. Tá. E o limão. Colocar as raspas de limão. Ai, ó o segredinho. As raspinhas, ela dá uma levantada, fica super gostoso. E a chia, ela vai ajudar a dar liga e vai deixar ele super funcional. Ah, ele dá liga com a chia. Hum, entendi. Não precisa de ovo, não precisa de pão, não precisa de nada disso, super low carb. Não vai nada de novo também. Se quiser ainda pode colocar uma clara de ovo, que fica mais proteico ainda, mas não por liga por nada. Não pela liga, mas se colocar dá mais liga ainda, né? Sim, tá. Ó, já tá um cheiro super gostoso, já tá o cheirinho de tempero, né? Não, e o limão que você colocou, subiu tudo, bom demais. Pronto, agora pra fazer os espetinhos, Carol, tem um truque. A gente, eu vou molhar as mãos, porque aí o frango não gruda. Tá. Tá, eu vou colocar a luva. Fica à vontade. Fica mais higiênico e... Rende, então, com essa quantidade que a gente passou. A gente fez, vai dar cinco espetinhos. Aí eu, mas eu vou tentar fazer mais ou menos de 100, 120 gramas. Aí dá um espetinho pra pessoa, ou dois, tá? Você sabe que esse lance, até de contar essa parte dos gramas, como você tem experiência nisso? Porque você trabalha com isso, né? Sim, sim. Em porções. Você tem uma ideia já, medindo pela mão? Sim. Ou você pesa? Não, eu já de olho. Já de olho. Mas em casa, se a pessoa não tem essa noção de gramas, até pra o pessoal saber. O ideal é o quê? Uns 120 gramas dessa cafta. É, 120 gramas, isso. Pesamos agora? Você quer, a gente pode pesar, mas ela pode, por exemplo, comprou 500 gramas, já sabe que vai dar pra fazer quatro, sobrar um pouquinho. Porque é sempre que a gente experimenta, então, eu tô untando a forma com um pouquinho de azeite. Porque essas dicas, gente, são legais quando você tá fazendo porção, principalmente quando vai fazer o espetinho, que às vezes você põe muito ou pouco, e aí ele fica murcho, ou cai do espeto. Então, nesse caso, 120 gramas. Aí é só molhar a mão que ele não gruda. Não, agora a gente coloca o palito, tá? Aí o tamanho você pode fazer maior, menor, pode fazer almôndiga também, tá? Aqui eu só vou quebrar o palitinho pra caber na forma. Olha lá, ai que bonitinho. Não precisa passar em farinha, passar em nada. E da liga, o que mais? Carne moída? Carne moída é a mesma coisa. Já de nada. Faz igualzinho com a chia. Igualzinho, com a chia. A carne moída fica super gostosa com o tomilho, com o tomilho fresco. Trocamos, então, cominho por tomilho. Tomilho. Tá. Tá. Olha lá, a porção da mão já. Pode pôr cebola roxa, pode colocar, não tem, assim, limitação nenhuma. Ah, não gosto de chia. Não vai sentir o gosto, mas coloca linhaça. Não, e já muda o frango, já muda o frango. Já não é mais um frango grelhado, né? É, dá uma sofisticadinha, aí fica funcional. Olha lá. Ai, gostei. Rápido e fácil esse, hein, gente? Pois é, e a marmita é esse, né? Esse dá pra levar bem. Dá pra levar bem, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode ainda... Uma pitadinha de chia. E eu vou só passar um azeitezinho pra ele não grudar em cima, tá? Tá. Porque depois a gente vai ter que virar. E agora a gente vai colocar no forno, é. Tá. O forno tá quente, meninos? Já deixei o forno quente. No ponto, eu vou comer quentinho. Olha lá. E é rapidinho, viu? Esse daí não tem segredo mesmo. Então, a gente vai guardar essa parte, mas vai render aí de quatro a cinco espetinhos. Vamos então para o cuscuz de quinoa. Na verdade, é legal, quando a gente tá falando do cuscuz, você tá sugerindo aqui uma opção árabe, com algumas modificações. E esse cuscuz, eu acho que fica, se bobear, mais gostoso até do que o próprio tabule. Mais saudável, inclusive, também, né? Olha, quem gosta de tabule, quem é fã do tabule, olha essa receita. 200 gramas de quinoa branca, em grãos, já cozidinha, tá? 10 ml do azeite extra virgem. 3 damascos, bem picadinhos, ou a gente vai usar uva passa para quem não tiver o damasco. 15 gramas de pimentão amarelo, também picadinho. 15 gramas do pimentão vermelho. 20 gramas de cebola roxa. Esse corte aí que tá escrito na tela, o Bruno Asi, né? Isso, é o famoso picadinho, bem pequenininho. 10 gramas de salsinha picadinha. 10 gramas de amêndoas, ou castanha de caju. Hum, delícia. Sal temperado com ervas, a gosto. Ai, você vai dar o truquezinho desse sal também, né? Vou dar o truquezinho, faz toda a diferença. Vamos deixar para o final, então, o truque do sal. Tá, pode deixar. Vamos lá. Olha, já cozinha a quinoa. Como? Tem gente que gosta de deixar de molho, tem gente que gosta de... O que eu faço? Eu gosto de lavar ela bem. Para mim, você lava, 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 quando você achar que tá limpa, eu lavo de novo. Então, escorre bastante água. Porque a água sai bem turva, e eu não gosto de... Tira um pouco daquele gostinho final. Aquele gosto amargo, é. Tá, tá? Boa dica. Então, a gente vai colocar aqui, vou misturar toda a quinoa. Aí, como eu te falei, se você quiser fazer uma coisa mais quente, é só você ter uma opção também de refogar um pouquinho de cebola antes, um pouquinho de alho, e dar uma passada. Como a gente vai fazer um cuscuz frio, não precisa. Não precisa. A menos que você fale, ah, vou ser um acompanhamento, vai ser uma farofa. Vou começar da cebola, tá? Tá. Eu vou colocar a cebola roxa. Quem não tiver, pode ser a cebola branca também, não tem problema nenhum. E aqui a cebola foi uma sugestão na receita, mas quer mais, pode colocar mais, que dá uma pimentão mais, tá? Ou menos. Ah, não gosta de pimentão, não tem problema, tira o pimentão. Pode colocar abobrinhas, pode colocar chuchu, qualquer verdura aqui, tá? Aí, mó colorido. Ah, mas o pimentão dá um... É, eu gosto de pimentão. Pimentão dá um gostinho. Mas se tirar a pele, muitas vezes, já ajuda, né? É, e aquela parte branquinha também, né? Também do centro, né? E a semente, tá? A gente dá uma misturadinha só pra ver como ele fica colorido. E a quantidade que vai não é tão, né? Que vai comer muito o pimentão. Não, é só pra dar um gostinho mesmo, tá? Aí. Aí eu vou colocar salsinha, bastante salsinha. Tá. Ah, deixa eu contar, daqui a pouquinho tem doutor Roberto junto com a gente. Hoje nós vamos falar de magnésio. Vocês têm noção que o que a falta dele pode trazer? Nossa, eu não imaginava, lendo assim, né? Tudo, a falta e tudo. Gente, tem coisa, eu acho que... Doutor Roberto vai contar, claro, mas deve ter um monte de diagnóstico por aí. Falta. É, que às vezes as pessoas não percebem que é a falta do magnésio e que traz grandes problemas. Ah, e daqui a pouquinho também a gente vai falar de bactérias dentárias. E aí, eu não sei se você acompanhou, teve um caso de uma queridíssima nossa, da Renata Banhara, que já tá há um tempo se tratando. Ela teve aí uma bactéria, ela inclusive vai entrar por telefone com a gente ao vivo, daqui a pouquinho, pra contar como que ela tá hoje, né? Como que tem sido o tratamento, porque ela ainda está em tratamento e a gente vai saber mais a respeito dessas bactérias oportunistas, bactérias dentárias que podem aí trazer uns problemas maiores do que a gente imagina. Que foi o que aconteceu com ela, que a bactéria foi pro cérebro, andou, foi pro joelho. Daqui a pouquinho. E às vezes com tão pouco cuidado a gente evita essas coisas, né? Não, com certeza. Cara, olha só, aqui eu tenho amêndoas defumadas. Tá. Ah, não gosto, tenho alergia, me dá espinho. Pode colocar nozes, castanha de caju, castanha do Pará. A gente só quer uma crocância. Certo. Então, qualquer um dos nuts. E aí eu piquei, olha, na ponta da faca, pra gente sentir o crack-crack. Porque se bater ela fica mais farinha. É, tá? E o sal temperadinho, que eu te falei, o que eu fiz? Eu peguei o sal marinho, eu coloquei um pouquinho de alho em flocos, eu coloquei orégano, eu coloquei um pouquinho de tomate seco desidratado. Olha, tomate seco desidratado, eu não tinha visto ainda no sal, que legal. Ó, que delícia. E um pouquinho do sal, você usa então o marinho. Marinho, isso. Aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Quando você usa o alho, você usa ele em floquinhos, ao invés de usar o em pó? É, nesse prato sim. Tá. Vou colocar um pouquinho de azeite só. E tem essas possibilidades, né? Pra colocar no sal o alho, olha que ideia bacana, já dá um super tempero. Já muda, né? Eu tenho sempre de tudo quanto é erva. Então eu tenho os flotinhos com orégano, com majericão, com pimentão, com tomate seco. E aí a gente vai mudando as receitas com o sal de ervas, que faz bastante diferença. Tá prontinho, a igreja a gente pode pôr na geladeira. Ou o que eu te falei, se for quente, a gente esquenta. Que você já temperou, já usou, né? Já usei, já usei. Aqui tá prontinho também. Vamos levar pra geladeira. A alva passa eu deixei como opcional, porque eu não gosto de coisa, comida muito agridoce, não precisa colocar. Gosto de comida agridoce pra acompanhar um prato, uma carne de porco, alguma coisa que peça mais, coloca a alva passa. Se você quiser colocar, eu adoro, fica à vontade. É, e a alva passa eu gosto sempre de dar uma hidratada nela com água quente também. Tá. Porque ela fica mais macia, tá? Ah, você deixa na água quente. Eu coloco um pouquinho de água quente, dois minutos e já... Olha que legal, ó, dica de chefe isso, hein? Diretora querida, tá tudo bem com o meu ponto? Glaucio está só hoje. Deixa eu deixar aqui. Me assistindo, tá tranquilo? Tranquilo. Então eu tô testando o ponto mesmo. Vamos lá, você quer virar o franguinho? Vamos ver como é que ele tá? Olha lá, carica. Chega mais no nosso... Você sabe que o que é interessante, e é uma coisa que muita gente me escreve e questiona quando a gente tá falando de alimentação saudável, preparar marmita, que delícia. O lance do tempo pra poder fazer a comida, não é? É. Mas é tão rápido. É rápido. É organização, Carol. Você tá indo tudo prontinho, você viu em cinco minutos a gente fez um super jantar, um almoço, né? Então, e sabe o que eu acho que dá mais trabalho aqui é picar. Picar tudo, é. Então, assim, você garante um tempo, de repente, à noite, quando você tá tranquila. Isso aqui você pode deixar na geladeira também, dois, três dias, bem fechado, não acontece nada. Chegou uma visita em casa, sabe aquela coisa, nossa, não sei o que eu vou fazer. Pois é. Pronto, em um minuto você faz qualquer coisa tendo esses... E dá pra congelar. A base, dá pra congelar. Os dois pratos... Sim. A gente consegue congelar. Com certeza. Vamos, então, colocar as calorias? Olha, a partir de hoje a gente tem aí pra vocês as calorias, pra quem queria as calorias, então, de uma porção pra uma pessoa, do prato, está aí na tela. Então, o valor nutricional com as calorias, a cafta de frango, em uma porção da cafta a gente tem 256 calorias. Cálculo feito pela queridíssima nutricionista Gabi Esteves. Quem quiser saber mais, eu vou passar pra vocês o contato da Gabi. Ah, meninas, depois vocês me passam o Insta da Gabi certinho. Porque o Insta da Gabi eu não tenho aqui. Eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho o Insta da Gabi, tá? Fazendo o nosso agradecimento aí, as calorias. E agora, o cuscuz pra vocês também tem calorias hoje. Ai, meu Deus. Pra você montar o seu prato. Ah lá, que delícia. 211 calorias, show! Vai ser um prato de, no máximo, 500, né? É, não dá, não chega a 500. Prato completo, obrigada mais uma vez. Nutricionista Gabi Esteves, daqui a pouquinho eu passo pra vocês o Instagram dela. Vamos pro molhinho? Vamos fazer um molho, vamos. Eu vou só contar os ingredientes. Eu amo esse molho, tá. Não, o cheiro, então o aroma aqui, que o negócio é fantástico. Vamos então pro nosso molho, olha lá. A gente vai usar um pote de iogurte natural, sem açúcar e sem lactose. Isso. Você optou por esse, né? Meio maço de hortelã, bem picadinho. Meio pepino ralado sem casca. Uma colher de café do alho picado. E sal a gosto. Aqui eu vou usar o alho cru. Tá bom. Você não vai nem sentir o gosto do alho, mas ele vai fazer uma diferença enorme no molho. Porque a gente pode usar ele tanto grelhadinho como cru. Sim. Aqui a gente vai usar ele cru, tá? Ah, que legal. E o pepino é super importante, depois que ralar, deixar numa peneira pra escorrer água. Posso mostrar? Pode. Eu já deixei ele aqui, olha, por meia hora. Ah, legal. Vou mostrar. Porque se a gente não fizer isso, o molho vai ficar muito aguado. Os molhos vão mostrar. Esse ralador que você usou? Eu usei uma peneira. Eu ralei no ralo grosso, depois eu coloquei ele numa peneira e aqui tá toda a água que foi escorrida do pepino. Ah, esse truque é legal também, né? Porque daí você não deixa aguado o molho. Até pra qualquer salada pode fazer isso. Boa. Quando quer colocar o pepino, você rala e deixa ele escorrendo. Deixa ele escorrendo o molho, tá? Tá. Aqui eu vou colocar, então, vamos misturar. Vou colocar o pepino. Nossa, que delícia. Esse é árabe também, né? Eu tenho descendência síria. E gosta, né? Eu gosto. É bastante sal. Deste universo também gosto. E olha como é pouquinho. E eu piquei ele na ponta da faca, tá? Aqui bem pouquinho. É só um... Um tchanzinho, como de novo, né? Ai, que delícia isso! E esse molhinho, você adora aquilo. Você pode comer com quibe, você pode comer com capta, você pode colocar ele na salada, você pode comer no cuscuz, pode acompanhar uma carne, um frango grelhado. Dá pra fazer aquela abobrinha, macarrão de abobrinha e jogar também? Também, também. Pupunha. É super gostoso. Vou colocar mais pepino, tá? E o aroma que ele tem? Gostoso, né? Nossa, bom demais. E aqui também, ah, quero dar uma levantada, coloca mais hortelã. Não tem limite. E o hortelã eu vi que você picou bem picadinho também. Isso. Esse é o segredo. Isso. Olha lá. Olha o cheiro. Ai, adora isso. Some o iogurte, né? E abre o apetite, né? Tá prontinho. Com o aroma, a gente tá boa. Nossa, muito bom. Aí. Salzinho. Quanto tempo dura o molho? Esse molho pode ficar uns três dias na geladeira. Numa boa? Numa boa. Tá bem fechadinho também. É mais por causa do iogurte. E... Congelar molho, você tem experiência? Congelar molho dá? Esse molho eu não aconselho muito a congelar. Esse não. Tá. Quando é com iogurte, né? Quando a gente usa, de repente, outras bases, dá. A gente faz, mas tem outra congelamento. Senão vai... Entendi. Tem umas técnicas, senão vai juntar muita água na hora que for descongelar. Ah, entendi. E aí não vai ficar com a mesma... Vai perder um pouco da consistência. Certo. Tá? Tá prontinho, Carol. Opa, já vou montar meu prato. Vamos ver o frango. Vamos dar uma olhadinha no frango. Vamos ver como é que tá o frango. Olha isso. E é muito rápido. Forno, acabou. Acabou. Prontinho. E até pra comentar com vocês, então, o Insta da Gabi, que agora, a partir de hoje, vai fazer esse cálculo bem bacana pra que a gente tenha uma culinária aí, toda, né, enfim, com começo, meio e fim. Além das receitas, a gente vai ter também a parte calórica, pra quem tá montando, né, o cardápio e tal, ter uma noção com as porções que a gente vai fazer ao vivo, tá? Então, beijo pra Gabi, o Insta dela, arroba Gabi, arroba Nutricionista Gabi com Y Esteves, tudo junto, arroba Nutricionista Gabi Esteves. Muito bom. Deixa eu pegar pratinho. Olha, gente, já tá tudo bonitinho. Tá quase o nosso frango. Já deixei montadinha. Esse molinho aqui, eu já tinha deixado o seu pronto, pra ele dar uma baixada, pra ele pegar no gosto. Tá. Quanto mais tempo fizer com antecedência, ele vai apurando, vai soltando o gostinho do alho. Olha que delícia, que coisa delícia. E agora eu vou pegar o... E essa é normalmente a quantidade que você coloca, né? Ó, que foi o cálculo da nossa... Isso. Da nossa receita de calorias. Uma porção, a pessoa não vai ficar com fome, vai ficar super satisfeita. Tem o quê? Tem umas quatro colheres aqui. Tem umas quatro colheres, isso. Ah lá, perfeitinho. Enquanto você vai pegando, eu vou contar pro pessoal, que eu comentei no início. Por que que eu fiz perguntas aí de congelamento, coisa e tal? Então, a Majoy trabalha exatamente com isso, né? Então, ai Carol, adoro cozinhar, mas é aquela história, não tenho tempo. Vou passar o contato dela daqui a pouco pra vocês. Comida boa, de verdade, gente. Feita, vocês viram, né? Com capricho, com tudo assim. A gente tem muita gente que faz isso no mercado e eu acho que a gente tem que ter esses critérios aí de escolher e de gostar. Vou colocar aqui pra eu não apoiar na... De saber esses ingredientes. Parabéns, eu gosto muito da sua comida. Obrigada. Sou assumida, eu sou assumida. É receita. Eu gosto do seu tempero. Olha lá que belezinha isso. Criançada ama, não tem... Sim, não tem... E barata a receita. Isso aqui é uma receita muito barata. Mais caro daqui é a quinoa, que hoje a gente sabe que já tá com preço mais legal e pode ser comprada a granel na zona cerealista. Eu vou abrir só pra ver o ponto como a gente tá ao vivo aqui. Talvez tenha que deixar um pouquinho mais em casa, tá? Tá. Mas vai dar pra você experimentar a pontinha, ó. Ah! Não, tá ótimo. Tá ótimo, né? Perfeito. Não, tá? E tá suculento. Vocês viram como ele fica suculento? É, ele não fica seco. Você colocou só um pouquinho do azeite pincelado em cima. Vem pra cá, Madhia, que eu vou experimentar essa delícia. Ai, meu Deus, agora. Ai, meu Deus. Que medo de você. Bom demais, bom demais. E, ô Glaucia, não temos perguntinhas? Eu quero... Estou com saudades. Estou com saudades de perguntinhas. Ai, gente, tô com saudades de tudo. Até não conseguir beijar todos os meus meninos muito, apertar muito, mas já comeram chocolate, não é? A cara deles. Eu trago chocolate. Ele é bia. Eu trago... Não, eles amam. Nené, muito chocolate. Agora, olha isso aqui. Eu tava com saudades. Olha no... Eu tava com muita saudades disso. Gente do céu. Tô precisando de um detox depois de 15 dias de férias, que você não tá entendendo. Ó, ó, ó. Tá bom? Sensacional. Ufa, né? Sem... Olha isso aqui. Tá bem molhadinho, né? Minha, que tempero é esse? É muito gostoso, né? Você faz a pegada ali, é o suficiente pra ser o tempero. Sabe o que pode fazer também, Carol? A almôndega, pode fazer a parmegiana, pode colocar com queijo gratinado, dá... É uma receita super básica e dá pra inventar bastante coisa depois com ela. Fica muito suculento. Gostoso, né? Muito gordinho. Olha isso aqui. Você viu o forno normal, né? Ou seja, todo mundo pode fazer em casa. E a gente fez no tempo da receita. Super rápido, é. Vocês viram? Ficou pronto dentro do tempo. Quanto tempo? Então foi o quê? Uns 10 minutos e tá pronto. Espetacular isso aqui no ar. Cadê Sandrinha pra guardar tudo? Sandrinha! Um molho. É um espetáculo, eu vou ter que experimentar assim. É um espetáculo. Ele fica no ponto com o pepino, ele fica doce carinho. Mistura tudo, né? Some todos os ingredientes, né? Obrigada, né? Miutina, obrigada a você pela convite. Super prazer, que bom. Fiquei feliz que deu certo. Tá vendo? Refeição completa agora com as calorias completas pra todo mundo, com a quantidade de porção. Façam. Faz um jantar já essa cafta. O negócio tá assim, sensacional. Agora, quem quer saber mais do trabalho da Majoy, vai lá no site www.lightenjoy.com.br. L-I-G-H-T and A-N-D Joy. J-O-Y.com.br. O Insta, arroba Light and Joy. Tudo junto. Pra quem quiser saber mais, Carol, amei, não tenho tempo. Contata lá que ela faz e muito. E a gente fica com água na boca pra acompanhar esse Insta. Obrigada. Obrigada. La, 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 la.